Agora a conversa é com outra pessoa, minha Caterina. Miro fica muito perto daqui e eu arrisco mesmo a dizer que efetivamente é uma das aldeias mais dinâmicas aqui do Conselho. E porquê? A culpa também é muito do meu convidado, que é malandro, o seu Manuel Nogueira, que é um homem muito dedicado à terra e que de repente fez desta aldeia aqui um património. De resto, obrigada por estar tanta gente aqui na nossa companhia. Verdade. Eu, como tenho dito, a minha aldeia que eu conheci na década de 70 era uma aldeia fantasma. Uma aldeia que não tinha nada, não tinha luz elétrica, não tinha água canalizada, não tinha coletividades. E então eu, com um conjunto de amigos, fundámos uma associação numa brincadeira, em que eu sou sócio número um, num leque de 800 associados que hoje a instituição tem, e partimos dali para um projeto que hoje a instituição em si, aquela que eu fundei há 40 anos, movimenta mais de um milhão de euros e tem mais de 50 funcionários, e passámos a trabalhar o contexto da aldeia. Hoje a aldeia de Miro tem 10 coletividades, estão aqui representadas algumas, e pensámos em conjunto, em assembleias comunitárias, trabalharmos no contexto da aldeia. Ouvir pessoas, fazer assembleias, ouvir pessoas, discutirmos e recriarmos aquilo que os nossos antepassados nos deixaram. Como por exemplo, no Natal fazemos janeiro, começamos com os cantares das janeiras, depois vamos ter o Miro e o Intrudo, com o desfile e o enterro do Intrudo na terça-feira, temos a festa do barqueiro em que recriamos a tradição, e que era aquilo que empregava mais pessoas nos finais do século XIX, em Penacoba, que era a barcagem, em que transportavam sal da Figueira da Foz, arroz do Baixo do Mondeiro e louças de Coimbra para as beiras, que depois eram levadas em carros de bois. No regresso levavam lenha, carqueja para as padarias de Coimbra, estudantes e professores para a Universidade de Coimbra, romeiros para a Arranha Santa, e portanto fazemos essa recriação também em julho. Em setembro fazemos a festa da Baroa, uma recriação ao vivo na Apanha da Espiga, transporte para a Eira, a descamisada à moda antiga, e uma noite cultural. Depois em dezembro, começámos o ano passado, este ano foi um sucesso, transformamos Miro na Aldeia Presépio, onde nós convidámos em assembleia as pessoas a virem para a rua, a trazerem para a rua as coisas que se faziam dentro de casa. Hoje faz-se na Aldeia cerca de 100 presépios e decorações de Natal. Sabe uma coisa, Sr. Manuel, estou encantada a ouvi-lo, e a pensar que sobretudo, se todas as aldeias de Portugal tivessem o Sr. Manuel Nogueira, bem, não assistíamos infelizmente a muita desertificação e a falta de paixão que se vai tendo pela terra. Vou aqui dar uma palavrinha, aqui a quem o acompanha. Falou de umas coletividades... Estão aqui? Ah, mas estes senhores são da Associação de Festeiros de Miro. O que é que fazem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Como se chama? Nuna Almeida. Não estava à espera de falar, pois não, Nuna. Conte-nos um bocadinho da Associação, o que é que fazem? Somos um grupo de amigos, em que também apoiamos o Sr. Manuel Nogueira no Miro Mágico Lugar, e para ele ter já uma salva de palmas e um obrigado por nos ter convidado também. Muito bem. Pronto, e não tenho mais nada a dizer. O que o senhor se chama? Carlos Moreira. Assina por baixo, Sr. Carlos. Assina por baixo, sim, Sra. E esta princesa, rapidamente, como se chama? Joana. E a Joana está aqui a representar? O traje dos barqueiros do Mondega, do rastro típico Miro. É muito pesado. Um bocadinho. Então vamos rapidamente só, como se chama? Olga Oliveira. E o Olga Oliveira está aqui, na qualidade de? Eu estou como, fazendo parte aqui também do projeto do Manel, e como proprietária dos licodossos da aldeia. Vamos falar rapidamente, e o senhor não penso que foge aqui ao microfone, como se chama? Dinis Cunha. Representa quem, Sr. Dinis? Sou presidente do rancho e barqueiros do Mondega. Muito bem, belo rancho, tenho que vir cá, temos que tratar disso. Sr. Manuel, agora vem o desafio da sua vida. Não é só colocar Miro no mapa e mostrar tudo o que tem de bom. É 20 segundos para falar desta mesa. Está a contar? 20 segundos. Olha, primeiro, pensámos nos números das portas da aldeia serem todos personalizados com os leis nossos. Parabéns. Aqui estão os produtos dos nossos cooperadores da cooperativa, onde temos, e quer, gosta de mel? Eu faço um desafio. Não gosto. Não, não sei. Se o Manuel, tem o mesmo... Mel com sabores. Mel com sabores? A menta, eucalipto e canela. Temos mais. Pronto, então isto são os produtos dos nossos cooperadores da cooperativa. Nós fazemos questão de recolher entre cada um e depois embalamos nos nossos saquinhos personalizados, o vinho, os licores da Olga, que são licodoces da aldeia, os licores da aldeia, mas tem Miro mais do que um lugar atrás, o artesão que é o Sr. Edmar, a broa que é de outro produtor. E pronto, são coisinhas que nós vamos... Isto também são bolachas que nós próprios criamos, bolachas com flor de sal. Ah, olha, Sr. Miro, esta tem que ser. Miro não. Sr. Miro, Sr. Manuel Nogueira, de Miro, assim é que é. Olha, ainda bem que me deu estas bolachinhas, sabe porquê? Porque nós temos que fazer um intervalo e assim eu posso dar umas dentadas, beber uma chávenazinha de chá e levar Miro no coração, gostei muito de o conhecer, Sr. Manuel. E leva uma recordação nossa e depois para os restantes. Para os meus queridos, sim, senhora, assim será. Muito obrigada, Sr. Manuel. Parabéns por tanta perseverança e por tanta paixão. Fazemos um intervalo porque estas bolachinhas aqui estão a... Mesmo aqui a se pedir uma dentada. Um beijinho e até já.